Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra, duro tranquilo pessoal Canal Arte da Guerra, um veículo de defesa que defende o Brasil Arte da Guerra, blog velho general, canal ao bom combate, canal pato e defesa Os veículos de defesa, segurança e soberania da família brasileira Hoje com a presença especial de Rogério Anitablian aqui com a gente Um convidado muito especial e uma presença brilhante aí Que a família Arte da Guerra vai receber com todo carinho Quem que vão dar o som pra mim aí? Olha o pessoal vertical que já chegou aí Fala seu dono amor, como o Silvio, o Silvio não perde um Pessoal, a memória viva desse canal aqui pessoal, a memória viva, é muito bom tá com você aí O que é mais bacana aqui é que a gente todo mundo se conhece Todo mundo já sabe os títulos de todo mundo E o pessoal fica apontando o dedo E aí o programa é o negócio Grande Rogério Anitablian, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite comandante Robson, boa noite a todos que acompanham o canal Pra mim é uma alegria muito grande ver o seu amor e o das pessoas que acompanham pelo Brasil A simpatia, a leveza, a maneira... é uma família efetivamente A família de um lado transmitindo e as famílias de um lado assistindo Queremos aumentar agora que você traga os primos aí do Rogério Anitablian pra cá E nós vamos levar o nosso pessoal lá pro teu canal também Com prazer Queremos aumentar a família Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês Eu vou passar pro Rogério porque o show aqui é dele, eu tô de passageiro de patrulha Passageiro de patrulha, pra quem não sabe, do corpo de fuzileiros no exército É aquele cara que vai na patrulha só pra carregar munição, carregar caixote Ele não decide nada Hoje eu tô de passageiro de patrulha aqui Só carregar as coisas Gente, é o seguinte O Rogério Anitablian Eu conheci o canal dele quando começou o conflito do Nagorno-Carabá Porque eu precisava pesquisar informações E ali é o único lugar que eu vi que era confiável A pessoa sabia o que tava falando E o que acontece Todo mundo falou E ele aparecia aqui no canal E o pessoal Convida o Rogério Aí eu falei Poxa, eu preciso trazer ele aqui no canal Só que é muito corrido Aí um dia eu falei Não, agora Hoje eu vou falar com ele de qualquer jeito E o Rogério foi de uma simpatia imensa Teve um carinho muito grande Respondeu na hora A empatia rolou Aquela química bacana E ele tá aqui hoje Essa figura extremamente simpática Uma pessoa que conhece bastante o Oriente Médio Fala com muita propriedade O canal dele vocês vão conhecer Vão se inscrever Eu deixei o link aqui na descrição Traz convidados especialíssimos Então eu já roubei o tempo demais Rogério, tá contigo a manobra É, nós começamos a falar Como é que você começou no teu canal Tudo isso Enfim, o show é teu É, nós começamos a falar nas redes sociais Exatamente por acreditar Que a sociedade brasileira Precisa desse contato direto Onde a gente possa estabelecer uma troca Eu tenho a crença que a educação A questão da cultura Ela precede a educação formal E tudo que a gente tá colocando Ao longo desse tempo Procura esta troca Que é enriquecedora também pra mim Então eu procuro compartilhar experiências de vida Eu venho do meio empresarial Eu sou sim descendente de armênios Esse Ian, inclusive Essa é uma curiosidade muito interessante Porque a gente encontra muito também no Irã É um sufixo persa E significa filho de E esse sufixo persa Que significa filho de Você vai encontrar no Irã Vai encontrar na Armênia Quase que exclusivamente O Ian define o sobrenome dos armênios Exceto aqueles que tiveram que fazer Uma mudança de nome Em decorrência do genocídio perpetrado Pelo Império Turco Otomano No começo do século passado E define aqui no Brasil Todo Ian é considerado armênio E aí tem uma exceção à regra Em sentido de encontrar o senso Porque o Kia Iorapixian Por exemplo Que trabalhava lá na MSI Que trabalhou na direção do Corinthians É iraniano Não é armênio E as pessoas imaginavam Que fosse descendente de armênios Pelo Ian Porque o Brasil Especialmente em São Paulo Onde eu sou Tem muito armênio Tem muito descendente Especialmente em São Paulo Existem algumas coletividades também No Mato Grosso do Sul Campo Grande Teve um governador Descendente de armênios O Pedro Pedrocian Não sabia o nome Sim, sim O Pedro Pedrocian Foi governador de Mato Grosso do Sul Em três oportunidades Se não me falha a memória Descendente de armênios Estepan Ercesian Araciba Labaniano O Pedro Pedrocian Eu sabia que tinha sido governador Mas eu não sabia Que esse sobrenome Era armênio Eu nunca me ligou O que acontece, Rogério É que a comunidade armênia No Brasil Ficou famosa Depois daquela personagem Da Araciba Labaniana E a dona armênia Que aí realmente popularizou Eu acho que essa coisa Aproximou muito A comunidade armênia Do brasileiro Aqui em São Paulo É bastante presente Mas eu acho que Para o resto do Brasil Foi bacana Isso Achei que foi muito legal Mas continue Exatamente Até porque São Paulo Concentra cerca de 95% Da coletividade no Brasil Tem uma população De origem armênia Na região de São José do Rio Preto Em Lins Em Birigui Mas subsidiariamente A capital São Paulo E a cidade de Osasco Especificamente A cidade de Osasco Também tem uma coletividade Armênia muito grande Lá na região do Presidente Altino São aquelas que concentram Maior quantidade de armênios E eu dizia Quando eu comecei A conversar nas redes sociais Que era uma forma também De retribuir a generosidade Do Brasil E do povo brasileiro Na acolhida Que deu para os meus antepassados Para os meus bisavós Para os meus avós Assim como imensa Quantidade de pessoas De todos os cantos do mundo Que vieram para cá E foram acolhidos Com muito carinho Com respeito Tiveram oportunidade De trabalhar De estudar De estabelecer suas famílias E eu dizia É uma forma de trocar De retribuir ao Brasil O que o Brasil Deu àqueles que chegaram aqui Sem conhecer a língua Sem ter um ofício Sem ter uma profissão E puderam se estabelecer De forma mais ou menos exitosa Mas eu diria Que majoritariamente exitosa No sentido de poder viver em paz Poder estudar Poder trabalhar Poder estabelecer Uma relação útil Uma relação profícua Uma relação cívica Com o Brasil E com o povo brasileiro E essa necessidade E essa vontade A partir de determinado momento Fez com que eu Falesse nas redes sociais A gente sabe Que as redes sociais De um modo geral Tem muitos aspectos positivos Tem aquela parte De um ambiente tóxico De hostilidade E tudo mais Que a gente procura evitar E também Eu acredito pessoalmente Na capacidade Que a gente tenha De retroalimentar Um sentimento positivo Dentro das redes sociais E para isso Eu acho que a gente Tem que trabalhar Falava E me permita Comandante Robson Fazer aqui Um agradecimento especial Ao Alexandre Leone Que me apresentou o canal Deve estar nos acompanhando Um abraço para ele aí Um abraço Alexandre E ele falava Eu conversava com ele Eventualmente A respeito de algumas situações Algumas opiniões Convicções A respeito do Brasil E ele dizia Olha, muito do que você fala Eu escuto nesse canal E aí a partir daí Começou Eu comecei a ter mais familiaridade Com o trabalho de vocês É um trabalho Que é Para mim hoje Fundamental Eu diria É tanto um direito Como um dever De quem tem a oportunidade Estabelecer essa interlocução Sob um Sob um prisma De positividade De certa forma Leveza É verdade Mas também De muita seriedade Quando a gente trata Das questões Que são importantes Para o Brasil E eu venho acompanhando O trabalho de vocês Ontem eu fiz uma live Muito inspirado Numa matéria Que o comandante Robson Encaminhou para mim No domingo Que diz respeito À necessidade Da preservação Da soberania Em relação À Amazônia E acompanhei Partes Da participação Do ministro Aldo Aqui Quando ele falou Sobre a questão Do rio Pirara Questão essa Que a gente já Colocou em outras Oportunidades Olha Muita semelhança Comandante Robson Em relação À questão Do rio Pirara Nós vamos Nós estamos falando De 1835 Vem uma expedição Para o Brasil Da real Royal Geographical Britânica Com um sujeito Com um alemão Que depois Ele acaba Adquirindo A nacionalidade Britânica Como prêmio Em relação Ao trabalho Que ele fez Aqui no escudo No maciço Das Guianas E ali São os mesmos Pressupostos Tentativa de dividir A sociedade brasileira Entre Saquaremas e Lusias Entre republicanos E monarquistas E dizendo Que o Brasil Cuidava mal Dos índios Cuidava mal Dos índios A história é velha A história é velha Se a gente estudar Um pouco a história Nós vamos verificar Que os pressupostos São os mesmos Primeiro dividir Para quem é Maquiavélico Depois a ideia De criar A sensação De menosvalia Que a gente Não sabe cuidar Que a gente Não sabe administrar Que a gente Precisa de uma Supervisão Que tem uma Superioridade intrínseca Do norte Em relação ao Brasil E eu não acredito E eu não acredito Nisso Eu acho Que a gente Pode reverter Esse processo Eles fizeram Duas guerras Mundiais Se você considerar As guerras Napoleônicas Também uma guerra Mundial São três E vem pagar Moral aqui Para o Sul É difícil É realmente difícil A Europa Ela é campeã Em explosões De violência E quer dar lição De civilidade Para o resto Do mundo É bem difícil E já utilizando Das organizações Não governamentais Em idos Do século XIX Na primeira metade Do século XIX Para dizer que o Brasil Não sabia cuidar Da Amazônia Que o Brasil Não sabia cuidar Dos rios Que os índios Eram maltratados Os mesmos pressupostos Situação que No cume No final Levou Joaquim Nabuco Que era um destacado Monarquista A defender a República Brasileira Para ver como O sentimento de Brasil Era mais importante Para ele E ele acabou Amargurado Acabou morrendo Nos Estados Unidos Em 1910 Desgostoso Porque nós acabamos Perdendo dois terços Da área em contenda Com a arbitragem Do rei Vitória Emanuele Da Itália Em 1904 E o acesso Que a atual República Cooperativa Da Guiana Tem à Bacia do Amazonas Decorre exatamente Dessa arbitragem Do rei Vitória Emanuele Em 1904 Favorável Ao Império Britânico Parte Inclusive Do acesso Que o Brasil Teria Ao Essequibo O Brasil não tem mais Acesso ao Essequibo Porque Essa contenda Foi determinada A favor Da Grã-Bretanha E a República Cooperativa da Guiana Hoje tem Acesso aos rios Da Bacia Amazônia Que o Brasil Não tem acesso Ao Essequibo Essa é uma situação Que deve servir De lição Para a gente Em relação A perspectiva Do que se avizinha Na Amazônia Eu fiquei muito assustado Comandante Robson E amigos Que nos acompanham Com a matéria Da Deutsche Welle A Deutsche Welle Que aliás É o zera e vezeira Nesse tipo de repercussão Nós acompanhamos isso A guerra do Iraque Em 2003 Gente Por exemplo Quando o embaixador brasileiro José Maurício Bustano Estava frente da OPAQ E disse que o Iraque Não possuía armas De destruição em massa Lembro desse caso Eu lembro desse caso Tony Blair Colin Powell Foram ao Conselho de Segurança Das Nações Unidas Com fotografias Eles mostravam Que as armas De destruição Em massa do Iraque Inclusive químicas Que era incumbência De fiscalização Da OPAQ Estavam ali Sendo transportadas Utilizadas Escondidas E tudo mais E o brasileiro O Colin Powell Fez um papel vergonhoso Eu fiz um vídeo Só magnetendo O Paulo Ele enterrou A biografia dele Ele ali Rogério Ele enterrou A biografia Com aquela farsa Que ele fez Total E eles não se deram Um trabalho Nem de promover Um false flag Uma bandeira falsa Posterior E apresentando Pretensas As armas químicas Nem isso Porque eles acreditam No seguinte Que a questão Desse domínio cultural Dessa coisa De Hollywood Do Netflix De todos os componentes Que formam De alguma forma As opiniões majoritárias Muitas vezes A gente tem que caminhar Na direção contra a majoritária Fazer um esforço grande Nesse sentido Porque é uma máquina Vassaladora Você tem uma máquina Vassaladora Fundações ONGs Think tanks E aí aquela Construtoria Você quer ver o negócio Você falou Netflix Eu só vou te dar Uma parte aqui Só para o pessoal Refletir um pouco Você pega aquele filme Por exemplo O Sniper americano Atirador Que é um filme Do Clint Eastwood Muito legal Diga-se de passagem A história do Chris Kyle Foi bem feito E etc Só que aquela história Eles colocam O americano Invasor Do Iraque Que essa é a realidade Como se fosse o herói Não é gente Eu falo sempre isso Aqui no canal Bato muito nessa tecla Os caras são invasores Meu amigo Ele estava invadindo O iraquiano Que está dando tiro nele Está defendendo O país dele Eu penso assim Eu sou militar da reserva Se entra um gringo aqui Eu ia fazer a mesma coisa Que aqueles iraquianos Ia fazer a mesma coisa Então as pessoas Não refletem a respeito disso Eu vi Eu assisti esse filme no cinema Eu vi as pessoas torcendo Falo gente Mas o americano No caso Desculpa dizer o bandido Desculpa Rogério Não Mas é perfeito Essa definição é excelente Até porque Tem um gancho excelente É excepcional O governo do Saddam Hussein A gente pode discordar O Iraque era amigo do Brasil O Iraque era importador De produtos do Brasil A gente tem um livro Do Leonardo Atuc Sobre isso O Saddam amigo do Brasil E eu quero conversar A respeito disso com você Depois da live aí Mas prossegue aí Legal Olha Essa questão do Iraque O Iraque importava Frango Papel de celulose Produtos petroquímicos Passat O Malufo foi para o Iraque No final da década de 70 Começo de 80 No encontro ali Com o Saddam Hussein Só que ficou claro Foi um clássico Aquela fotografia é um clássico E o Brasil Amigo do Iraque O Iraque tinha aqui Instituição Tinha banco Tinha seguradora Seguradora A Iraque era o ex Tinha um escritório bacana Se não me engano Era na São Luís Bom, aí o que acontece De repente O Iraque Era um país Pessoal Um país Laico Um país que Não tinha essa situação aí De preconceito Em relação A minoria étnica Não tinha problema Em relação a cristãos Não tinha problema Em relação a questão Das mulheres Não tinha problema nenhum Tinha muita ciência Muita pesquisa Muita tecnologia Estavam desenvolvendo também É bem verdade Algumas armas Que provavelmente Dariam uma dimensão Geopolítica Geoestratégica Diferente para a região Por exemplo O super canhão Do Gerardo Bull Que acabou sendo assassinado Esse é um dado Super relevante Agora o Iraque Teoricamente O Partido Bas Era um partido Laico Pan-árabe Laico E que não tinha Ligação nenhuma Com a Al-Qaeda Então essa história Por exemplo É uma situação Você vai no cinema Ver a galera Torcendo para o sniper Americano Ele está achando Que está lutando Contra extremistas Terroristas da Al-Qaeda Do exército Não tem nada a ver Gente O Partido Bas Nunca teve vínculo Com esse tipo Não estou defendendo O Partido Bas Não estou entrando Mas é até A narrativa Que eles criam Aqui no ocidente Né Rogério Eu falo sempre pessoal Vocês tomam cuidado Com a narrativa Porque hoje O pessoal demoniza Irã Coreia do Norte O dia de amanhã A gente vai saber O que é ser demonizado No andar da cavoagem Sim, sim Por exemplo Eu estou vendo um comentário Aqui no chat É importante Eu não estou fazendo Juízo de Valor Até porque tem muita coisa Na cena internacional Que a gente não tem condição De aferir Com o nível de acurácia Que nós gostaríamos Por exemplo Essa operação Anfal Que teria ocorrido Contra os curdos No Iraque Tem muita gente Que diz que não foram Os iraquianos Os precursores Mas é difícil Porque aí a gente não tem Vamos dizer A capacidade De fazer um juízo de valor Pode ter sido Esses problemas étnicos Que existem na região E as fronteiras Traçadas de novo Por exemplo Pelo Império Britânico O país O país Onde ele enfiou dentro Curdos Chiitas E sunita O Iraque É uma criação artificial A gente tem que lembrar Isso aí do Império Britânico Não tinha que mudar certo Exatamente A região de Kirkuk Está cheia de turcomeno Também de pessoas De origem turca A província de Basca A parte O Kuwait É também uma criação Do Império Britânico Era parte da província de Basca Que é a alegação Do Saddam Quando invade o Kuwait Chama a April Glespe E diz E o que a Embaixada Americana De segundo Conta a história É que eles disseram A gente não tem opinião Em relação aos conflitos Entre árabes Porque falavam Que era uma situação Inicialmente Imaginavam Que fosse o posto de petróleo De Rumayla Que o Saddam quisesse Era um posto de petróleo Grande na fronteira Que tinha uma contenda Com os emílios do Kuwait Então gente É difícil a gente Estabelecer juízo de valor Porque nós não temos Condição de periciar E ir a fundo Para saber Se efetivamente Na operação contra os curdos Houve o disparo De armas químicas Por parte do governo iraquiano Agora Interesse dos lobbies Transnacionais Isso está presente Em todas as Searas É uma coisa assim Rogério Eu acho que A demonização Que foi feita Com relação ao Iraque A gente tem que lembrar Que o Iraque Nos anos 1970 Eles ganham Um prêmio Das Nações Unidas Pelo trabalho De alfabetização Que o Partido Basso Fez lá no país Foi um trabalho Fora de série Mas eles foram Demonizando Depois Eu falo sempre aqui Demoniza Lança sanções Vem a emasculação Do governo E das forças armadas Em seguida Vem a invasão Ou o que quer que seja A gente tem que ficar De olho nisso Porque o Brasil é bola Exatamente É um flerte Muito perigoso É um flerte Muito perigoso Esses dias Eu assisti Depois vou encaminhar Para o comandante Robson Dar uma olhada Nesse vídeo Eu assisti um vídeo Muito bem produzido Confesso que não sei Quem produziu Com uma pessoa Não sei se o pessoal Que está nos acompanhando Já teve a oportunidade De assistir Como se uma pessoa Estivesse ofegante E alguma coisa Como salve a Amazônia Salve Manaus Tentando relacionar A questão do oxigênio A questões eventualmente De gestão Seja na área ambiental Seja na área dos transportes Inclusive fluviais Seja na área Da crise sanitária E também De novo Eu não estou dizendo Se a crise sanitária É grave Ou deixa de ser O problema todo É que Essa questão É uma questão Do Brasil Não é uma questão De nenhuma organização Não governamental Não é questão Do Conselho de Segurança Da ONU Não é questão De CPI No Congresso Dos Estados Unidos Para mim Isso é uma afronta Muito grande Quando eu leio CPI da Amazônia No Congresso Dos Estados Unidos Imaginem se nós Instituíssemos aqui Uma comissão parlamentar Mista de inquérito Para julgar O Niagara Falls Se tem poluente No Niagara No Canyon Se tem problema Em Utah Em Massachusetts Será que eles admitiriam Naturalizariam Eu acho um absurdo Muito grande É, eles vão criando A narrativa Vão criando sempre A narrativa O problema, gente Eu acho assim Rogério Você dá a sua opinião Eu acho que Quando acabou a Guerra Fria Ficou só os Estados Unidos Como uma potência hegemônica A gente passou a viver Um mundo meio complicado Porque os Estados Unidos Eles se sentiam no direito De impor a vontade deles Então, o que as pessoas Não tinham sentido ainda É o seguinte Enquanto os Estados Unidos Estão impondo a vontade No Oriente Médio No Extremo Oriente Na África O que quer que seja Está bacana para o brasileiro Mas tem que lembrar Que um dia o interesse dele Vai se voltar para cá Porque os interesses mudam Lá muda a cada quatro anos Então, eu acho Que os Estados Unidos Como única potência É um mundo bastante complicado Que a gente está vivendo Ah, sem dúvida nenhuma E a questão do interesse do Brasil Até na seara comercial Por exemplo Eu quero lembrar As pessoas que são mais jovens Provavelmente não acompanharam Essa questão de perto Que a própria Engesa Tinha no mercado iraquiano Um parceiro considerável Então, de novo O governo do Iraque é bom? Não é bom? O Uday, o Kusai Os filhos do Saddam Hussein São problemáticos? Não são? Não é uma questão do Brasil É uma questão A questão do Brasil é a seguinte Eles compram papel e celulose Compram frango Compram petroquímicos Compram carros de combate Compram carros Passat Da Volkswagen Brasileira Compram É um parceiro Exportavam petróleo Para o Brasil Em condições privilegiadas Sem garantia O Rogério O Brasil naquela época Eu li o livro do Atuk Eu li o livro dele Saddam, amigo do Brasil E já fiz vídeo até falando disso O Brasil estava quebrado Essa é a realidade O Brasil estava O Saddam vendia petróleo Para a gente A gente não conseguia Garantia bancária O comércio internacional Sem garantia bancária É muito complicado O Saddam vendia Sem essa garantia Ele foi muito bom Para o Brasil Porque as pessoas acham Que é o Brasil de hoje Não é, gente Naquela época A gente dependia muito Da importação de petróleo Dependia completamente E o Saddam vendia Esse petróleo Para a gente Sem garantia nenhuma Ele não pedia Nenhuma garantia Nenhum país faz isso Né, Rogério? As pessoas não veem isso aí Que o nosso interesse O Iraque favorecia Muito os nossos interesses Naquela época Ah, sem dúvida A relação comercial privilegiada O Brasil É bom que se frise Também não tinha ainda A descoberta do pré-sal Não tinha ainda A questão da Nós precisávamos muito De petróleo A gente teve uma crise De petróleo Nos anos 70 Violenta Nós tivemos uma crise De petróleo Que levou Muitas vezes A comprometer O próprio desenvolvimento Da economia brasileira Que eu quero Você não podia viajar De fim de semana Lembra? Fechava poço Você é mais novo que eu Você não deve lembrar Fechava poço Era inferno, cara Era inferno O pessoal fala É entreguidade, né? Não, mas é isso mesmo, gente Olha, eu vou dizer uma coisa É que eu não tenho cabelo branco Porque não sobrou cabelo Mas eu vou dizer uma coisa Eu lembro dessa fase E essa fase, inclusive Tinha cota Nos produtos petrofílicos Tinha cota O sujeito pra comprar Polietileno Poliestireno Polipropileno Ele tinha que fazer Uma ginástica danada Porque, primeiro Você não tinha mercado aberto Pra importação De matéria-prima importada Porque você tinha Um problema de Falta de reserva cambial E, ao mesmo tempo Você não tinha Indústria de base Ainda suficientemente grande E nesse aspecto É importante lembrar Quero aqui considerar Um aspecto Que eu acho Que é extraordinariamente Importante De novo Pra gerações mais jovens O governo do Geisel Aqui quando estabelece O modelo tripartite Para a petroquímica Por exemplo Pegando a petroquímica Como exemplo Privilegio e interesse Da indústria nacional Esse é um ponto Extraordinariamente importante Nós não podemos esquecer disso O processo de desnacionalização Da indústria Muitas vezes Digo em relação A setores estratégicos Eu sou um amigo Do livre mercado Mas eu deixo de ser amigo Do livre mercado Quando diz respeito A setores estratégicos Que tem relação Umbilical Intrínseca Com a segurança nacional A questão do recurso energético É uma delas Então, quando você tinha O modelo tripartite Você tinha a necessidade De colocar um sócio brasileiro No negócio O governo participava Com um terço E o capital externo Poderia sim participar Mas ele participava Com um terço De maneira em que Os interesses do governo brasileiro Não pudessem ser contrariados Então, esse é até uma perspectiva Esse é um caminho Bastante complexo De discussão Mas, do ponto de vista De um modelo keynesiano Ou não Desenvolvimentista Como aconteceu nos Estados Unidos Como aconteceu na Alemanha Em algum momento Agora, que o Brasil O Brasil precisa se preocupar Em relação aos setores estratégicos A indústria Que está vinculada A questão da defesa A indústria Que está vinculada A questão do poder Dissuasório A indústria Que está vinculada Fundamentalmente A questão Da matriz tecnológica Que move a indústria Se a gente fechasse o Brasil hoje 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados Tem tudo Qual que seria um empecilho A gente só tem um empecilho Porque muita gente fala É um tema Que talvez a gente toque Mais para frente A questão da bomba Olha, se o Brasil Rasgar o TNP Ele vai sofrer sanções Quer dizer Se nós aqui Fechássemos as nossas fronteiras Nós temos um Estado-continente Tem tudo Nós temos os minérios Nós temos os recursos energéticos Nós temos recursos hidráulicos Nós temos mão de obra capacitada O que nos falta Talvez E precisamos desenvolver É a questão da matriz tecnológica Catalizador para petroquímica É motor para a indústria automobilística É a questão, por exemplo Dos motores Dos veículos lançadores de satélites Eu acho que o comandante Robson Deve estar mais atualizado do que eu Sobre o estágio que o Brasil Tem em relação ao desenvolvimento Dessas matrizes Mas o Brasil tem potencial enorme Gigantesco Agora, temos recursos naturais Como nenhum país do mundo A China não tem A China é um caso de sucesso Na indústria automobilística 44 indústrias automobilísticas Com matriz tecnológica própria Mas A China não tem Com todo o processo de irrigação Que levaram para a Xinjiang Eles não têm As terras agricultáveis Que nós temos Eles precisam da gente 13% a 14% só do solo lá Parece que é a Arábia O problema deles é Com a agricultura seríssima É seríssimo Eles dependem A soja, do milho Dos cereais do Brasil Que também tem uma relação Importante com a China Na medida em que A China é um player Pessoal, você defende o livre mercado Perfeito Eu também defendo o livre mercado Como eu falei Com exceção dos setores estratégicos Da economia Que eu acho que tem que estar Na mão do Estado Essa é uma percepção muito pessoal Mas Vamos entender o seguinte Há uma relação de interesse Aonde nós temos que olhar Para o mundo Mesmo aqueles que defendem O livre mercado Fazendo com que A Rússia A China Os Estados Unidos A Alemanha A Coreia Qualquer país do mundo Quando olhe para o Brasil Pense no seguinte Nós vamos concorrer Para oferecer o melhor Para o Brasil E o Brasil Do outro lado Vai dizer o seguinte A gente tem muita coisa Para oferecer E nós vamos ver Quem nos oferece A melhor condição É isso É um momento Não é Rogério Aquele momento Não pode ter um alinhamento Automático É buscar naquele momento A melhor oportunidade Isso que a gente falou É pragmatismo Um pragmatismo Na diplomacia Que a gente precisa ver Eu acho que Esse é um ponto fundamental E é aí Que a questão Por exemplo Das paixões muito agudas Pode inclusive Nos comprometer Em relação Aos nossos interesses Seja em relação A um extremo Ou ao outro É negócio É negócio Comprar Vender É negócio Vamos comprar Por exemplo Semicondutores Enquanto a gente Não tem uma indústria Forte de semicondutores Mas vamos chamar a China E vamos dizer A gente compra Mas a gente quer transferência De tecnologia Aí se a gente tiver Só a China Como fonte Muito provavelmente Eles vão impor As condições do negócio Se a gente tiver Dois, três O que o pessoal Que apregou A abertura dos mercados Diz A gente tem que ter competição Mas a gente tem que estar aberto Para competição Para escolher A gente tem que estar aberto A gente não pode fechar portas Eu não faço negócio com esse Não faço negócio com aquele Em função de uma pretensa Falta de alinhamento De quaisquer caráter Que eventualmente Sejam suscitados Inclusive De cunho ideológico Tem que estar aberto Para o mundo Aberto para o mundo E pensando no modelo brasileiro O modelo brasileiro Que é muito rico Eu recebi um cientista político Recentemente No canal Jovem Felipe Quintas Da Universidade Federal Fluminense E ele insistiu nisso De maneira que Levou muita gente Que nos acompanhava Inclusive a refletir Nós não precisamos De guarda-chuva Nem da China Nem dos Estados Unidos Nem da Rússia Então é um falso dilema O alinhamento Ou com os Estados Unidos Ou com a China A gente está alinhado Com nós mesmos Aqui brasileiros País gigante Tem tudo aqui Vamos nos alinhar aqui Vamos fechar aqui E nos dar as mãos Como uma família Na defesa do Brasil É, eu acho que isso É o mais importante Sabe o que acontece Rogério? Uma coisa que eu noto É que está faltando diálogo No Brasil Eu falo sempre o seguinte O que aconteceu? Você tem a indústria Da indignação na direita É a indústria da birra na esquerda Um lado é indignação Não, porque está tudo errado O outro é a birra Não, não vai fazer Porque E o pessoal não está pensando No seguinte Um país só vai para frente Com um projeto Eu mostrei ontem Uma foto aqui Do livro que eu comprei Não sei dessa semana No livro de 1976 Vai vendo a história Uma foto Do Suplicy Na China Em 1976 E você nota Que as pessoas Que rodeiam ele Todo mundo pobre mesmo Sabe aquelas roupas Da Era Mao Da Era Mao Zedong Aquelas túnicas padrão Só tinha aquilo na China Só tinha aquela túnica Todo mundo pobre Aí eu fui pesquisar Naquela época O PIB chinês Era menos da metade Do brasileiro Há 45 anos atrás Gente O PIB Eu falei isso na live de ontem Mostrei a foto aqui Inclusive Que o livro Não está fácil aqui Mas Há 45 anos atrás O PIB chinês Era metade do brasileiro Gente Olha onde eles foram parar E a pergunta Que a gente tem que fazer Então onde é que foi Que a gente errou Onde é que a gente errou A China era miserável Naquela época Simplesmente Miserável Se você pega aquela foto E mostra com o chinês Hoje Você não vai achar Que é o mesmo país Que você vai em Pequim Hoje está todo mundo Bem vestido As pessoas têm Um padrão de vida Muito melhor Todo mundo que está Em Pequim Conversa comigo E fala Robson A China mudou completamente Então a gente precisa saber O seguinte Precisa começar a entender Vem cá O que esses caras fizeram Que eles conseguiram Dar esse salto E a gente ficou para trás Era metade do nosso PIB Em 45 anos Virou a maior economia do mundo Então a gente tem que pensar Onde que a gente está errando Eu não sei Eu sinceramente não sei Quando por exemplo O governo JK Trouxe as montadoras Trouxe as montadoras para cá Mas não vieram Tudo bem É difícil Muitas vezes É contextualização Pelo aspecto temporal Mas não veio Matriz tecnológica Não veio transferência De tecnologia Então nós tínhamos aqui Quando o Collor Foi eleito presidente Fox Ford Chevrolet GM E Fiat Quatro montadoras Mas nenhuma dela Com matriz tecnológica nacional Teve a experiência da Gurgel Da Troller Experiências que não foram adiante Mas também não tinham A matriz tecnológica completa Aí o pessoal fala Não, mas está Puma A gralha A gralha está aí Está viva Mas faltou Por exemplo A preocupação Em relação a essa questão Do desenvolvimento Da indústria nacional Nós tomamos uma pancada Em 94 Tudo em função do maniqueísmo Você tem a eleição do Collor O Collor é eleito presidente Da república Depois há uma campanha Maciça Para tirar o Collor Da presidência da república Em 94 Vem aquele tratado Lá de ouro preto Que permite Que a indústria de autopecia E a indústria automobilística Ficassem absolutamente abertas Para a importação De produtos estrangeiros Você não quer produto estrangeiro? Você não quer produto barato? De tecnologia? Competição? Claro Mas tem que preservar O interesse nacional E o emprego do brasileiro? Como é que fica? Eu acho que esse é um dado Nós deixamos isso para lá Nós não tivemos uma visão estratégica De discussão de política De Estado De médio e longo prazo Um plano nacional Desenvolvimento De médio e longo prazo E eu acho que é isso Que a gente pode Trabalhar Falta projeto Não é, Rogério? Falta projeto Falta projeto Projeto de Estado Projeto de Estado Eu vejo algumas coisas Você estava falando Você falou da Deutsche Welle E eu vejo principalmente Algumas narrativas dela Que tem eco Na imprensa brasileira Porque é aquela história Vai Você tem um veículo De comunicação Você fala o que você quiser Eu acho que tem que ser assim mesmo O cara fala o que ele quiser Essa é a realidade Mas o fato De ter eco Certas narrativas Que a gente sabe Que são descaradamente mentirosas Já mostram Que nós Como sociedade Estamos meio perdidos A gente está meio E o jornalista De modo geral Acho que Em vários setores da sociedade Aconteceu esse fenômeno Não sei se é saudosismo Também Pode ser que de certa forma Alguma coisa Possa ou deva ser considerada Nesse sentido Mas eu tenho a impressão Que as pessoas De um modo geral Eram mais ecléticas As pessoas eram mais ecléticas Eu lembro Eu peguei agora Vou entregar a idade Jornal De Eldorado Lembra de Jornal de 30 Minutos? Aquele Jornal De Eldorado Pegava O pessoal já sabe Que eu sou velha guarda Rogério Eu não tenho problema E aí a gente Por exemplo Eu escutava o Jornal de 30 Minutos Da Rádio Eldorado Você percebia Que o jornalista Que apresentava Ele era mais do que Um leitor de teleprompter Ele sabia Minimamente Tinha um nível de ecletismo Ele sabia Sabia Não tem mais Não tem Seja na área do direito Seja na área da medicina Seja na Olha Em todas as áreas Em relação a essa questão Do jornalismo Eu vejo o jornalismo brasileiro Porque acompanha muito de perto A questão da Gona no Carabá O jornalismo brasileiro A gente precisa falar Daqui a pouco Do Gona no Carabá Se o pessoal vai me massacrar Depois Você trouxe o Rogério aqui Mas eu já vou te avisar Tá Rogério O convite está aberto Aqui Para você voltar Outras vezes Aqui Porque a gente tem Muita coisa Que espremer de você Mas prossegue aí O que você estava falando Vamos lá Com prazer A questão por exemplo Da narrativa Da mídia brasileira Control C Control V Tem hora que é por desconhecimento De causa Eu tenho a impressão Eu converso com muitos jornalistas Inclusive na mídia corporativa Você trava um diálogo Alguns são preparados Alguns são muito bem preparados Alguns merecem realmente Ser considerados Com um nível de ecletismo Para lá de razoável Agora tem gente que não sabe Tem gente que não E hoje parece que é feio Dizer que não sabe Que não sabe De alguma coisa Que não conhece Todo mundo conhece tudo Mas na realidade Ninguém conhece muito E aí Quando Control C Control V Eu escutava Em relação ao conflito Na Guerno Carabá Mas parece que são Alguns separatistas Armênios Que invadiram O Azerbaijão Quer dizer Isso denota Absoluto desconhecimento De causa Seja sob o ponto de vista Contextualização histórica Mas aonde que eles Encontraram isso Estava na BBC Estava na BBC Estava na Deutsche Welle Estava nesses veículos De alguma forma Tem gente que chama De mídia atlanticista Mas estava nesses veículos Que repercutem Algumas coisas Que são engendradas Em consultoria Em think tank Atende interesse O Azerbaijão Fez essa guerra Eu digo Esse ataque Do Azerbaijão E da Turquia Contra a população Armênia Na Guerno Carabá Não foi um ataque De estados nacionais Contra a população Armênia Na Guerno Carabá De Artsakh Foi um ataque De lobbies Transnacionais Que tinham interesse Principalmente Na indústria Da mineração Nos gasodutos E na questão Do fruto Da indústria Do petróleo Do Azerbaijão Isso fica muito claro Quando nós vamos Perceber Como que Reagem Determinados elementos Que são formadores De opinião Na Europa E a gente Que está falando A respeito da defesa Dos direitos humanos Quando foi criado O Sudão do Sul Quando foi criado O Timor Quando foi criado O Kosovo E o Kosovo É polêmico A beça Porque o Kosovo Tem uma história De proximidade Com a Sérvia Que é Que é indiscutível Eu diria Se a gente for Um pouco mais a fundo Mas essa gente Defendia os direitos humanos Daquelas populações Em Nagorno Carabá Ou silêncio Ou tentando dizer Que tratava-se De um conflito Com separatistas Ou algo que o vale Essa verdade É absolutamente Fabricada Por consultoristas Depois Como que a gente Descobriu O que que acontecia Os armênios Nos Estados Unidos Fizeram um trabalho De investigação Muito legal Eles fizeram Investigação E chegaram A conclusão Que as mineradoras Em especial Uma mineradora Gente Isso é dramático Porque pode acontecer Na Amazônia Pode acontecer No Maranhão Pode acontecer Em São Paulo Pode acontecer No Aquífero Guarani Qualquer coisa Que eles cismarem Que eles vão tomar Aí a coisa vai complicar Eles fizeram um trabalho De oferta De áreas Que estariam Em vez de ser Reconquistadas Pelo Azerbaijão Pelo Azerbaijão Com o ataque Que perpetrou Áreas De mineração Na London Stock Exchange E quando nós fomos ver Quem eram os shareholders Quem eram os acionistas Dessas empresas Políticos De alta De alta relevância Nos Estados Unidos E na Inglaterra Aí está explicado Por que que a BBC Fazia aquela leitura De que era um conflito Do Azerbaijão Com separatistas Que estariam buscando Algum tipo de conflagração E a gente acompanhou De perto Eu acompanho muito De perto E pelo lado da Armênia Também é uma questão Extremamente delicada E polêmica Ainda em função Do aspecto até recente No aspecto temporal Em relação aos acontecimentos Mas há um descontentamento Muito grande De parte expressiva Da população armênia Seja na Guanucarabá Seja da República da Armênia Em relação Ao Paxinian Que foi colocado Primeiro-ministro da Armênia Que foi colocado lá Para uma revolução de veludo Para uma revolução colorida Que foi trabalhada Com os mesmos pressupostos Olha, nós estamos Combatendo a corrupção Nós estamos falando Sobre direitos humanos Nós estamos falando aí Sobre gestão De recursos ambientais Somos anjos Somos anjos Somos anjos Nós estamos aqui Porque nós queremos Proteger vocês O duro É que muita gente Engole Muita gente Vai para a praça Para brigar E dizer Olha, nós temos Que depor o governo Da Armênia e colocar O Paxinian Porque o Paxinian Representa a democracia Representa a liberdade E aquela coisa toda Mais uma vez Idêntico ao que se desenha No cenário brasileiro Pautas identitárias Imagina na Armênia Um país super conservador No Cáucaso Os apoiadores do Paxinian Apresentaram a defesa De causas identitárias Podem parecer simpáticas Pessoal descolado Leve Boa praça E tal Com mídia Com tudo Dizendo Não, olha O governo é Repressor É conservador É isso e aquilo É o outro Bom, colocaram O Paxinian O que aconteceu Recentemente Nós tivemos acesso A um áudio Foi inclusive publicado Em muitos canais De YouTube Que dava conta De uma oferta Que o governo Do Azerbaijão Fez Por ocasião Da presidência Do Sérgio Sarkissian Oferecendo Sete bilhões De dólares Como compensação Não é pra pessoa física Mas como compensação Entendamos como queiramos Pra onde ia esse dinheiro Se os armênios Abrissem mão Das sete províncias Do Azerbaijão Que faziam o colchão De segurança De Nagorno-Karabá Isso apareceu E a postura Do governo do Paxinian Na guerra de Atsar É bastante questionável A gente não sabe Se houve O que a gente sabe Sobre recentemente É que houve Um encontro secreto Em Dubai Entre participantes Representantes Do governo Do Paxinian E representantes Do governo Do Azerbaijão Onde alguma coisa Sobre Nagorno-Karabá Foi discutida Mas nós perdemos Cinco mil jovens De 18 a 20 anos Ali Cinco mil jovens Eu assisti voluntários Que me diziam Reclamavam Que foram da França Dos Estados Unidos Da Argentina Da Austrália A gente não consegue Entrar em Nagorno-Karabá Por Bezor Por Lachim Pelo corredor Por que Por que vocês não conseguem Entrar? Porque os controles São muito rigorosos Outros que conseguiram Entrar Reclamando que não Conseguiam ir A linha de frente Mesmo tendo Treinamento militar Mesmo tendo Prestado serviço militar Sendo reservistas Do exército armênio Ou sendo Tendo treinamento militar No Líbano Ou na Síria Nos seus respectivos exércitos Ou em formações paramilitares Armênias Não conseguiam chegar Ao fronte Então tem muita coisa Mal explicada E foi uma guerra Travada contra os lobbies Foi uma guerra Travada contra lobbies Transnacionais Interessados Na mineração Nos gasodutos Na questão Da fruição Do petróleo Do Azerbaijão Certamente a questão Também da indústria De armas Da valorização Do teste De alguns Novos Ou recém Conhecidos Artefatos E a gente assistiu Isso com uma sensação De impotência Porque a mídia hegemônica Vai fazendo A cabeça das pessoas As pessoas passam A acreditar naquilo Como uma verdade Inexorável Tem que questionar tudo Tem que desconfiar De tudo Tem que ter uma capacidade De formação De senso crítico Que seja formada A partir de um aspecto Multifacetado Tem que ouvir todo mundo E você tirar Suas próprias conclusões Sem preconceito Sem preconceito Inadmissível Que haja preconceito Religioso Étnico De nenhuma monta E aí cada um Vai formar sua convicção Eu digo o seguinte Olha, fake news Venha da esquerda Venha da direita Venha de onde vier Se chegar a um determinado ponto Que a sociedade Tenha uma cultura disseminada Que realmente precede Educação formal Extensa Nós vamos pegar E vamos dizer É trote Manda para outro Isso aí Que aqui não cola Mas precisa disseminar cultura Muita, 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 muita cultura Rogério Deixa eu te fazer uma pergunta Porque eu acho assim Que na rede brasileira Você é a única pessoa que eu vejo Que fala com propriedade desse conflito Passados Tendo acabado ele Ou pelo menos serenado por enquanto A gente não sabe porque As paixões continuam Isso não está bem resolvido ainda Na sua opinião Quem ganhou e quem perdeu com isso No jogo de potência No jogo de potência que a gente vê ali Vai que você tem Rússia Você tem Turquia Você tem algumas potências ocidentais interessadas Como é que você vê esse quebra-cabeça aí A Turquia nesse caso É a maior vitoriosa Desse contexto Na situação atual A Turquia é a maior vitoriosa Porque ela inclusive conseguiu Alguma coisa que os russos negavam A priori Inclusive depois do dia 9 de novembro Que foi o estabelecimento De uma base conjunta em Agdan Do lado do Azerbaijão Quer dizer Do lado do Azerbaijão Em direção leste Fora da linha Do armistício de 94 Mas eles estabeleceram Um centro conjunto De monitoramento Com os russos A Turquia E a Rússia Com o centro De monitoramento Do cessar fogo Então Claramente a Turquia É vencedora Do ponto de vista Da ingerência Nos assuntos do Cáucaso Para mim isso representa Risco inclusive Para a Rússia Em relação ao Cáucaso Norte Você tem formações ali Que são totalmente turcas Você tem Daguestão Você tem Chechênia Xerquésia Enguchétia Você tem formações ali Que são de populações Étnicas turcas Isso com o prestígio Que os turcos conseguiram Na guerra de Nagorno-Kachemar Eles teriam Eles terão Mais possibilidade Ainda de ingerência Sob o ponto de vista político E com certeza Com a precedência Com os russos Abrindo o espaço Para a ocupação física Do sul do Cáucaso Para que eles possam Eventualmente Pensar em outros voos E em relação a isso Há a possibilidade Inclusive de secessão Dentro da Federação russa Porque nós tínhamos A guerra da Chechênia Tivemos a guerra da Chechênia Que foi uma guerra duríssima Duríssima para os russos A primeira guerra da Chechênia Foi duríssima Hoje você tem um governo Na Chechênia Um governo local ali Do Cadiró Que é um governo Pro Moscou Mas não está serenado A ponto de dizer Que não existam Ali nas montanhas Movimentos que são Movimentos panturcos Eles são movimentos Que tem inclusive Sites Perfis no Twitter Que eles fazem A apologia De uma unidade panturca Inclusive territorial Que chegue lá Que chegue lá As fronteiras da Turquia Você tem Na própria Georgia Que está ao norte da Armênia Você tem na região litorânea Populações turcas A Georgia tem maioria ortodoxa Cristã ortodoxa Maioria indo-europeia étnica Mas você tem muito turco lá também Então a Turquia Foi a grande vencedora A Rússia Eu diria Que também Lateralmente Conseguiu manter Alguma penetração Em uma região Que também tem muito assédio Da OTAN É bom que se frise Que a Georgia Hoje está muito próxima Da OTAN Pela questão ali Da Abicásia E da Ossétia Da Ossétia do Sul Está muito perto Da 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 fronteira russa Agora A grande vencedora Para mim É a Turquia E o grande perdedor Foi o governo da Armênia O governo do Paxinian Que teve 30 anos O governo da Armênia Da República da Armênia Teve 30 anos Para reconhecer Artsakh Para reconhecer Nagorno-Karabakh Livro de história Do Azerbaijão Mostra a região Como Artsakh Quem arrumou Esse embrólio Todo Na região Foi o Stalin Que em 1923 Doou Nagorno-Karabakh Para a administração O Oblast Eles chamavam de Oblast O Crux e Oblast Eles doou o Oblast Nagorno-Karabakh Para a administração Do Azerbaijão Soviético Que ficou Entre 23 E 88 1923 1988 Sob a administração Do Azerbaijão Soviético Entrou Sob as leis Soviéticas Saiu Também Baseado Na Constituição Soviética Que falava Sobre esta possibilidade Agora Quando os armênios Tiveram a possibilidade De reconhecer Não reconhecer Porque Inclusive Havia a precedência Dos quatro Tópicos Mais importantes Da Convenção De Montevideo Em relação A possibilidade Do estabelecimento De um Estado Independente Ali Tem muita Coisa Que está Mal Explicada Nessa História Eu acho Que o tempo Naturalmente Vai se Encarregar De um Maior Esclarecimento Mas Alguns erros Estratégicos Importantes E existia Muita confiança Por parte Por parte Da população Na Gorno Carabá No exército De defesa Na Gorno Carabá Que era mais forte Que o exército Armênio Em relação A infantaria Que era mais forte Que o exército Armênio Em relação A sua capacidade De defesa Antiaérea Tinha S-300 Tinha muitos Mísseis móveis E também Há muita coisa Circulando Difícil da gente Ainda afirmar Categoricamente Em relação A possibilidade Que os Azeris Tenham obtido Informação Privilegiada Inclusive De eventualmente Inteligências Estrangeiras Anitta O pessoal Queria saber A tua opinião Do Erdogan Você pode Dar um painel Aqui pra gente O que você acha Porque o Erdogan É um ator Que tem despontado Bastante Daquela cena Ali Claro Ele é um player Dentro do Do papel Que ele Desenvolve A frente da liderança Do Estado Turco Ele é um player Que tem jogado Tanto com os russos E isso talvez Sirva de exemplo Até pra que nós Aqui entendamos De maneira prática Que muitas vezes Você pode ter Mais de um parceiro Privilegiando em cada situação De acordo com o seu interesse Ele comprou S-400 da Rússia Mas agora Há uma manobra naval Da Turquia Com os Estados Unidos Então ele consegue De alguma forma Ter uma relação Próxima da Rússia E próxima dos Estados Unidos A Turquia tem Uma posição geográfica Muito privilegiada Na região Extremamente estratégica Eurásia De um jeito Que a gente tem Que estabelecer A bem da verdade Que os Governos anteriores Não tiveram a habilidade Que o Erdogan tem Pra negociar Com a Rússia Pra negociar Com os Estados Unidos Pra negociar Com a China E interferem Nos assuntos do Iraque Interferem Nos assuntos da Síria Estão lá na província Noroeste do Idlib Interferem Nos assuntos do Cáucaso E claro E é uma política expansionista No norte do Líbano Os protestos em Trípoli Conversando com o pessoal No Líbano Muitas vezes eles dizem Olha, esses protestos aqui Eles são absolutamente Orquestrados Pela inteligência turca Então ele tem Uma política expansionista E é uma política expansionista Que até aqui Tem sido exitosa É bom que se reconheça A bem da verdade Ele é um bom jogador É aquilo, né A gente que analisa Faz análise O pessoal às vezes Quer partir pro caráter Do governante Mas não é assim que se faz O que a gente faz E a gente analisa São as ações dele Ele é um player Tá trabalhando Em favor do país dele Ele vai fazer coisas Que você vai gostar E que você não vai gostar Mas são atitudes Em prol do país dele Eu sempre passo isso Pro nosso pessoal A gente tem que analisar O que acontece na política A turma cai muito Pra julgar, né Eles querem julgar E na geopolítica Não é assim, né É pura e simples análise, né Ah, não resta dúvida Eu particularmente Não só por ser descendente De Armênia Por acreditar Que o que a Turquia Tem na realidade Como responsabilidade Que seria no mínimo No mínimo Reconhecer o genocídio Perpetrado em 1915 Vai em linha Diametralmente oposta A política do Erdogan A análise que eu faço É em relação Ao privilégio Que ele tem Nas relações Com as potências Sob o ponto de vista Da oferta Aquela história O que eu tenho Pra oferecer O que eu tenho Pra te oferecer O que você tem Pra me oferecer Ele tá numa posição Estratégica E ele tá jogando Joga com a Rússia Joga com os Estados Unidos Joga com a China Tá no meio Da nova rota da seda De uma das novas rotas Da seda Interferem no Iraque Interferem na Síria De alguma forma Na questão do Irã Essa questão é muito delicada Porque os turcos Têm uma população Gigantesca Na região de Itabriz Ali Onde seria o tal Do Azerbaijão do Sul Esse também é um erro Histórico Extraordinário Porque Tá beleza Que você fala Noroeste do Irã Noroeste do Irã Noroeste do Irã O Azerbaijão Na realidade É um estado Que tem 100 anos O Azerbaijão Historicamente É parte do Irã É parte da Pérsia Sim Então quando eles dizem A mãe do Kamenei Acho que era a Zeres Se não me engano Acho que é a mãe dele Sim É isso É isso Então É isso É a mãe dele A mãe do Kamenei E por isso Por exemplo Os Azeris Na fronteira Com Nagorno-Karabá Ficavam torcendo Para o exército Do Azerbaijão A gente assistiu isso Nas estradas Hostilizando Porque tem uma população Armênia grande Também em Itabriz Bastante grande Mas não comparável A população turca E eles eram hostilizados Eram hostilizados Na região de Itabriz E na própria região De Teherã Teherã tem muita População armênia também Tem muita população armênia Teherã O Irã de modo geral Tem cerca de aproximadamente 300 a 400 mil armênios No mínimo Porque é difícil Fazer uma estimativa E eu queria fazer aqui Também sem juízo de valor Para as pessoas Que às vezes acham Ah o Irã Eu não estou De novo É uma teocracia Eu não estou dizendo Se é bom ou se é ruim Mas a minoria armênia no Irã Não enfrenta problema Para professar Seu credo religioso Eles têm absoluta liberdade Como tem no Iraque Como tem na Síria Como tinham no Iraque Antes desse conflito E como tinham na Síria Antes de 2011 Então O Azerbaijão É persa E mais do que isso Eu diria As próprias Mesquitas Nas regiões Da Gorno-Karabá Que eles dizem Azeris São Mesquitas persas Do tempo dos Canatos O que os armênios Inclusive Preservaram Em Xuxi Preservaram A mesquita De Ganahá Eles Preservaram Agora O que os Azeris Estão fazendo Com as igrejas armênia Depredando Destruindo E a comunidade internacional Gente Está calado Agora Quem é a comunidade internacional A comunidade internacional É o interesse da finança E muito longe Muita gente pensa Ah Mas isso aí Está vinculado A alguma religião Está vinculado A alguma etnia Não existe Dinheiro Aliás Esse pessoal da finança Muitas vezes Não tem nenhum apego Ou apreço A nenhum tipo De religiosidade É o negócio deles É dinheiro É fazer dinheiro Ganhar dinheiro E deixa o resto Das situações À margem De qualquer tipo De consideração Até a vida Do ser humano Quantos jovens Perderam a vida? Eu passei Isso que você falou Só para corroborar O que você disse Eu estava tomando um café Na cidade ontem Passei em frente Uma banca Eu estava com um pouco De pressa Mas Estava lá a capa O Jeff Bezos Está saindo da Amazon Qualquer coisa assim Mas ele tem uma fortuna De mais de 100 E acho que 100 Encostando nos 180 bilhões De dólares Quer dizer Uma pessoa que tem 180 bilhões De dólares Ela tem mais poder Que muitos países Gente Ela tem condição De desequilibrar Diversas economias Então é isso Que o Rogério Está colocando O que está em jogo Aqui Não é se fulano É cristão Se ele é judeu Se ele é sunita Se ele é chito O que quer que seja A ideia central É sempre ganhar dinheiro Não tem nenhuma moralidade Nessa história não Deixa a moralidade de lado Nessas análises É exatamente isso Agora O que nós percebemos É que esse ataque Aos estados nacionais Ele ocorre Em todas as regiões Do mundo A importância Dos estados nacionais Hoje Cada vez Sendo contestada E sendo colocada Em xeque A questão da prisão Do Navalny Na Rússia Por exemplo Sim Esses protestos Como eles surgem A Rússia expulsou Embaixadores De três países Inclusive a Polônia Que era parte Da cortina de ferro Da onde Como De onde surge Como é tão organizado Como as imagens Estão tão rapidinho Nas redes sociais Tantos conteúdos Multiplicados Qual é esse milagre Porque aqui Para a gente conseguir 50, 60 mil Inscritos É uma guerra Dá inscritos Você vai lá Olha 15 milhões Exatamente Exatamente Você foi Assim No centro da questão Ô Rogério A gente está aqui Eu não sei Quanto tempo Tem o seu canal O Horta Guerra Tem quase quatro anos A gente está aí Na batalha Você vai levantar 200 mil seguidores Inferno Esses caras Da noite para o dia São milhões E não é só O Navalny Não Eu falo Sempre que tem vários Vários É sempre o cara Bonitinho Cheirosinho Bem vestido Então você tem o Navalny Você tem o Guaidó Aqui da Venezuela Também Que nem sabe nada Outro dia um venezuelano Falou uma coisa Que é a verdade Falou o comandante Ele é um Rodrigo Para a gente Da Venezuela É outro Rodrigo Maia Da vida É um cara Que não emplaca Lá Você pega Malala No Paquistão É uma porra Todo lugar tem um O cara é um fenômeno Ele é cheiroso Ele é maravilhoso Ele anda sobre as águas Ele transforma É um negócio Impressionante A gente Como é que se consegue Isso daí É Um apresentador De televisão Que ganhou as eleições Recentemente Na Ucrânia Parece que no Brasil Tem um fenômeno Parecido Em vista Sem nenhuma experiência Política Sem nenhum tipo De respaldo De nenhum partido De nenhuma estrutura De repente Se apresentou Ah, era engraçado Era uma coisa Ânimo jocante Era brincadeira Ele contava piada De repente Tomou poder Então Essas questões Todas Muitas vezes Fazem com que O interesse do Estado Nacional Não tenha precedência Aí o pessoal Me pergunta Mas por que O interesse do Estado Nacional Tem que ter precedência Porque a gente Precisa cuidar Do Brasil A gente precisa cuidar Dos brasileiros Quem cuida Do Brasil Do brasileiro Quem cuida Do Brasil Do brasileiro É uma É uma ONG É uma É um banco Em Geneva Na Suíça É uma Mineradura Em Londres Não Quem cuida Do povo brasileiro É o governo Do Brasil Eu acho Que essa coisa Eu falei ontem Sobre a questão Das bandeiras É um tema Já um pouco Polêmico Talvez Mas eu creio Que seja necessário Suscitar A gente não precisa Carregar a bandeira Nem de Cuba Nem da China Nem dos Estados Unidos Nem de Israel Nem da Alemanha Nem da Carregar a bandeira Do Brasil Todos os brasileiros Essa é a minha percepção Com todo o respeito A aqueles que pensam De maneira Diversa Porque O símbolo É importante No sentido De que a gente Preserve uma identidade Sob o aspecto Inclusive do civismo Todo mundo Quer sua família Bem Quer seu filho Sua filha Na universidade Com um posto de saúde Se tiver necessidade Se tiver necessidade De alcançá-lo Isso a gente Só vai conseguir Tendo coesão Aqui dentro Se a gente Continuar achando Que o nosso maior inimigo São as nossas diferenças Dentro da cena Política brasileira Nós vamos ficar Nós vamos ficar Nós vamos ficar permeável Facinho Facinho Para esses interesses Que colocam aí Apresentador de televisão Como possível Salvador do país Como filântropo Eu acho que a gente Precisa tomar muito cuidado Com isso O Rogério Você pode prorrogar um pouco A live aqui Ou você está com o horário Não Vamos prorrogar um pouquinho Porque o pessoal está gostando muito Aqui O papo está muito legal Mas esse negócio Que você falou Eu achei legal Que você trouxe o caso Do Navalny A gente teve o caso Recente aí Em Mianmar Também Mas é isso gente São pessoas Se vocês olharem A biografia Dessas pessoas Elas têm laços Mal explicados Com interesses Geralmente Que estão no eixo Londres Washington Paris Rotterdam Rotterdam não Amsterdã E Berlim Essas capitais Ou as casas reais Do norte da Europa O que quer que seja Mas nunca é bem explicado O cara chega do nada Do nada E começa a bombar Nas redes Meu amigo Bombar Porque é a verdade gente É o seguinte Deixa eu explicar uma coisa Para vocês Que é muito importante O pessoal acha Que rede social Você faz sucesso nela Se você for bom Não é não Você faz sucesso nela Quando é posto dinheiro Para a coisa andar Eu vou dar um exemplo Tem mês que o canal Dá uma explodida Você fala Nossa Isso foi uma maravilha Aí tem outro mês Que o crescimento é mínimo Você fala Como é que é isso É manipulado O Youtube Ele faz o teu canal crescer Conforme o interesse dele Essa é a realidade Isso eu já anotei Às vezes você faz um vídeo Que você fala Isso aqui foi maravilhoso Então é tudo manipulado Nesse mundo Eles querem fazer Determinados heróis Eu acho Que as pessoas Estão ficando mais espertas E essa fórmula Está começando A não dar muito certo Eu também tenho essa expectativa Porque é alguém Que falou sobre a Greta É inadmissível A gente imaginar Que a Greta Possa balizar Política interna Do Brasil Ou de qualquer outro País do mundo Agora O comandante Robson Colocou um tema aí Que é Poxa Essa questão Da Holanda Por exemplo Nos dá a dimensão O eixo Amsterdã Roterdã Antwerpia Chamado Ara Eles não produzem nada Não produzem nada Nesse eixo Amsterdã Roterdã Antwerpia Mas muitos Comoditos São cotados Com base Nos preços Das mercadorias Neste eixo Porque Financiistas Compram a produção De petroquímicas De celulose De alumínio De bauxita Compram E estabelecem Uma cotação Amsterdã Roterdã Antwerpia Aí eu digo Mas Com que premissa? É o capital especulativo Capital especulativo Que mais ou menos Caminha No sentido De levar Os seus desejos Os seus interesses Para todo mundo De maneira indistinta É muito pouca gente Nós estávamos Presidentes da República Aqui no Brasil Comandante Robson A gente não quer falar Muito sobre política Interna Mas nós estamos Presidentes da República Aqui no Brasil Que eu acho que é responsável Pelo sepultar Do TNP E ele era O zero e vezeiro Na sua proximidade Com esses interesses Inclusive O Collor Pode ter colocado A pá Lá no Poço Da Serra do Caxim Mas quem assinou Foi o Fernando Henrique Cardoso E ele era O zero e vezeiro No trânsito Com esse tipo De interesse Ele andava muito Mundo afora Com a finança Transnacional E eu acho Que se a gente Não entender isso Mesmo quando a gente Fala numa aliança As pessoas perguntam Lá no meu canal Mas qual é O critério da aliança É uma frente ampla É uma frente amplíssima Eu digo Tem uma nota de corte É quem estiver Contra o interesse Do Brasil E alguns elementos São contra o interesse Do Brasil Eles acham Que a questão Do Estado Nacional Não é importante Outro dia Eu conversando com um amigo Esse amigo Ele meio que Rompeu comigo Ele ficou meio Magoado comigo Porque ele disse Que ele era Multilateralista Que os Estados Nacionais Não eram solução Para nada Eu digo Mas o mundo ideal Que você está postulando De respeito A direitos Difusos Será cumprir Por quem? Porque você tem Quem que vai determinar O que é direitos humanos Quem vai determinar O que é Política ambiental adequada É o Estado Nacional Gente Nós não chegamos Num nível de desenvolvimento Ainda Da relação entre as pessoas Que pode permitir Que a gente Estabeleça Uma ideia De que Os direitos difusos Sejam colocados De forma aleatória Cobrava comigo Faz dias Já que não conversa Comigo Eu digo Estado Nacional E não tem outro caminho Não tem outro caminho Tomara que caia a ficha E ele perceba Que nós chegamos Num nível de evolução Que você pode dizer assim Ah É tudo lindo Os direitos humanos São maravilhosos Os direitos ambientais São maravilhosos Eu não sou contra Nenhum deles Eu acho que a gente Tem que exercer Mas tem que ter Uma tutela De um Estado Nacional Exatamente É o mundo cada vez Mais perigoso Que a gente está vivendo Né Rogério É o mundo cada vez Mais perigoso Nós vamos precisar De Estados aí Que tenham condição De contrapor muita coisa Porque é o que eu falei Agora há pouco Se você tem um Jeff Bezos Com 180 bilhões De dólares Mais o Facebook O cara de bode Lá do Twitter Esses caras Eles têm condições De comprar um país Eles têm condições De comprar Porque você não precisa Comprar o país inteiro Você compra quem decide Né Não E ainda com o controle Do fluxo de informação Se você fala alguma coisa Aqui que eles não gostam Eles te tiram da plataforma Tiro Né Tem títulos Eu não sei como funciona Aqui no Arco da Guerra Mas tem títulos Eu estou muito cuidado com isso Tem título que você dá Com a maior parcimônia possível Tá desmonetizada a live E aí quando tá desmonetizado O problema não é ganhar dinheiro O problema é o seguinte É que não tem alcance Não tem alcance Eles não oferecem Aí quando eu digo Galera Nós precisamos Que vocês sejam membros do canal Por quê? Porque pro YouTube O YouTube é uma plataforma Eles arrecadam Então eles têm um quinhão importante Aí Cerca de 30% Do valor arrecadado Fora o delay no prazo Se você não tem membro Eles não expõem seu canal Se você não tem superchat Não tem membro Não é um capricho Ou dizer Olha É um caça-nique Eu tô aqui pra ganhar dinheiro Não É simplesmente Ocultada A oferta do teu produto Porque eles dizem Esse cara não é interessante Ele não tem membro Não tem visualização Não tem superchat Então nós não podemos ganhar com ele Pra eles é uma plataforma E eu vejo Às vezes você dá um título Qualquer palavra Vamos supor Venezuela Irã Qualquer palavra Passa 15 minutos de live Tá desmonetizado E aí eu fico procurando Lá na vírgula ali Das cláusulas Das condições Onde é que tá a infringência Não Mas é a palavra Irã Venezuela Então quem comemorou O banimento do Trump Do Twitter Depois foi surpreendido Com o banimento Do Caminei Com o banimento De pessoas Vinculadas ao governo Da Venezuela Com o banimento De pessoas Que eventualmente Estavam do lado Do Donald Trump Então Olha Pode parecer Incongruente Você vai dizer O Caminei E o Trump São pontos Antagônicos Não Existe Uma perspectiva De que essas pessoas Decidam O que pode ser discutido E o que não pode O que viola É um vilipênio Contra os direitos individuais Então Uma plataforma Dessa Se amanhã eles tirarem A gente do ar Como é que a gente vai fazer Vamos falar No VK Eu também não acredito muito Que o VK Tenha toda essa Independência A gente busca Eu estou transmitindo No VK Montei um canal No Telegram Agora Para que? Para que se houver Um banimento A gente A priori Tem alguma alternativa Mas é muito grande Essa questão Da concentração De poder A concentração De poder É perigosa Porque ela é autoritária O sujeito Tem mais poder Do que Qualquer Qualquer elemento De estados nacionais Muitos estados nacionais Olha o Leone aí Ô Leone Forte abraço aí Camarada Obrigado pela indicação Ô Rogério Mas sabe o que eu acho Isso que você falou Das plataformas É uma coisa Que pouca gente Não está percebendo A gente está caminhando Para o mundo Cada vez mais parecido Com o 1984 Cada vez mais parecido Tá Você lembra Tinha o nove No 1984 Pra quem não sabe É um livro Do George War Ele fala De uma sociedade Que ela chegou No totalitarismo Assim Em último grau Então existiu Olha só Como é que são as coisas Existiu um dicionário Chamado Novilíngua O que era o nove Novilíngua Ele era editado Ano a ano Cada ano Vinha com menos Palavras Por quê? Porque quanto menor For a capacidade De articulação De ideias De uma pessoa Mais fácil Você domina ela Essa é a verdade A pessoa que tem Muita capacidade De se articular É muito difícil Você colocar uma canganela O que está acontecendo No politicamente correto Por exemplo Você já não pode Falar um monte de coisa Isso é puro Novilíngua Camarada Outro dia Um cara estava Questionando aqui Não porque Na Rússia E na China Você não pode Isso Não pode aquilo Meu filho Deixa eu explicar Uma coisa pra você Olha o mundo Que a gente está caminhando Deixa eu explicar Um negócio Na China E na Rússia Você não pode Falar mal do governo Aqui você já não pode Mais falar Determinadas coisas Do governo Porque a STF Vem e te pega Só que além disso Você não pode Falar mal do teu vizinho Também Você não pode Falar nada Nem bem nem mal Porque se você Falar bem Vem o outro Pessoal que acha Hoje em dia Você pode falar Uma coisa que é bacana E alguém te enquadrar Com um discurso de ódio Então eu acho Que a gente está ficando Cada vez mais parecido Com aquela sociedade De 1984 Se não se fizer nada Está muito complicado Esse mundo Que nós estamos vivendo E a patrulha E a patrulha Porque os meios E também Os grandes meios de difusão Eu não assisto De verdade Eu não assisto A palhaçada De Big Brother Brasil Mas eu vejo comentários Eu vejo situações ali Que pra mim É pior que a pegadinha De João Kleber É pior que a pegadinha De João Kleber Quem tem dúvida Que tem pauta ali A ideia é a seguinte É cindir a sociedade brasileira Então é colocar Branco contra negro Homo contra hétero Sudeste contra norte Nordeste Homem contra mulher Criar um ambiente E eu até brinco E digo Eu não sei nem se é Politicamente correto Ou adequado Dizer isso Brinco não Eu faço uma constatação Que é baseada em fatos Eu jogava bola na rua Garoto jogava bola na rua Futebol com paralelepípedo Na rua E jogava Lésbica Jogava gay Branco Negro Nordestino Sudestino Que é um novo termo Que eu nem sabia Que existia esse termo Utilizado dessa forma Sulista Jogava todo mundo Todo mundo entrava em casa Todo mundo era amigo De todo mundo Não tinha essa Tinha apelido Ninguém esquentava a cabeça É uma besteira total Agora Nós vamos dividir o Brasil Pautado nisso? Nós vamos dividir o Brasil Pautado? Não É o Sudeste contra o Norte Lugar de fala Puta babaquice Gente Lugar de fala Olha Teve uma situação No Twitter Vou me reservar o direito De não citar os personagens Porque não tenho autorização deles Mas aí houve uma discussão Em relação à questão do aborto E aí alguém disse que era a favor E aí o sujeito disse que era contra Eu fui lá e dei um like E aí o que aconteceu? Uma pessoa disse Você não pode dar like Eu não posso dar like Não é que eu não posso dar opinião Você não pode dar like Porque você não tem lugar de fala Eu falei não Eu estudei direito na faculdade Artigo 5º da Constituição Inciso 4º Diz que é livre a expressão do pensamento Verdade ou anonimato Porque se eu cometer crime É uma crime de verdade E aí eu tenho que responder O que é isso? Lugar de fala, gente Pelo amor de Deus Todo mundo pode opinar Respeitosamente Com cordialidade Mas todo mundo pode opinar Não tem essa De querer restringir De querer constranger De querer colocar o cara Numa perspectiva Sabe? Aí as questões De política de Estado Nós vamos discutir Eu tenho a minha perspectiva Comandante Robson Tem a dele Cada um que está nos acompanhando Tem a própria Política de Estado Nós vamos discutir Eu acho que no mundo perigoso E hostil Como a gente vive hoje Os setores estratégicos Da economia Tem que estar na mão do Estado Agora tem uma propaganda Muito grande No sentido De incentivo A livre iniciativa Eu acho que O povo brasileiro É majoritariamente conservador Mas ele também majoritariamente Postula pelos direitos Em relação às questões De saúde Educação De transporte De qualidade Quem vai assegurar isso Para nós? O Rockefeller O Rothschild Será que eles vão nos assegurar Esse tipo de situação? Eu acho que o Estado brasileiro Eu acho que o Estado brasileiro Eu tenho medo Rogério Eu tenho medo Disso tudo Dessas grandes corporações Porque é o seguinte Quando você tinha Pelo menos a aparência De uma democracia Porque isso nos Estados Unidos Foi ferido Essa que é a verdade Nessa eleição aqui A democracia americana Hoje está bastante contestada Mas enfim Antes você tinha Um parlamento Que era razoavelmente confiável Que você poderia fazer Uma pressão Então você tem Uma certa segurança Hoje Como é muito fácil Essas corporações Tomarem conta De um governo Eu lembro que alguns governos Que elas vão acabar Tomando conta Mais cedo ou mais tarde São detentores De arsenais nucleares Ou quando você Tinha uma democracia Existia pressão De baixo Para cima Em cima dos parlamentos Ou por um Política de contenção O que quer que seja Agora não Essa meia dúzia Vai Porque não é só O pessoal do GAFA Lá do Facebook Da Amazon Ou etc São algumas outras Corporações Se juntam E vão decidir Uma política Meu amigo Se eles decidirem Uma hora Que os Estados Unidos Tem que entrar em conflito Com quem quer que seja E aí Porque não vão ouvir Opinião pública Eles manipulam Opinião pública Eles não ouvem Opinião pública Então é isso que a gente Procura colocar A situação Vendo um mundo Cada vez mais perigoso A roda é retroalimentada A roda é retroalimentada Eles criam um fenômeno Esse fenômeno Primeiro é inorgânico Porque ele tem Acessos impulsionados Ou ofertados pela plataforma Como o comandante Robson bem colocou Porque se amanhã Ou depois Eles não quiserem Ofertar Não quiserem enviar Notificação Não quiserem mostrar A nossa live Quem vai assistir É só quem está mais atento Quem está por dentro Ali quem recebe A nossa notificação Em grupos Quem recebe Eventualmente Em e-mail De e-mails E tudo mais Mas eles vão dificultar Se não desescreverem Como eles fazem De vez em quando Desescrevem Direto Direto Tem canais Que eu sou assinante Que eu sou inscrito Até como membro Até como membro Mas será que mudou O teu cartão de crédito Não Tiraram Tiraram Tem gente que Não sei por que Tiraram a minha adesão Como membro Tiraram a minha inscrição Então esse é um problema Muito sério E é uma concentração De poder muito grande E em relação Por exemplo A política da China E da Rússia Muitas vezes Dizem Ah mas é uma ditadura Porque controla O acesso às redes sociais Mianmar agora Por exemplo Ah ditadura em Mianmar Controla acesso À rede social Mas você vai deixar A rede social aberta Para tomar porrada Para tomar Conteúdo impulsionado Para depois Esse conteúdo impulsionado Porque vira orgânico É retroalimentado Eles fundam Os valores da sociedade A partir da capacidade De formação De senso comum Que eles têm O que a Globo Está fazendo hoje É uma vergonha Você liga a Globo 24 horas por dia Eu não vou entrar Na análise Dos porquês Mas eles têm Uma fundamentação Sob o aspecto político E há um outro Encaminhamento Sob o aspecto econômico Eles estão em lados Distintos gente Eles estão de um lado Politicamente concebendo E economicamente Eles estão Teoricamente de outro O que eles querem Para o Brasil É um país Desnacionalizado É um país Onde o Estado Nacional Não tem a força E é onde Essa tese Do poder absoluto Que eles possam exercer A partir do que eles Disseminam Nessa roda Que é retroalimentada Seja o fio condutor Do destino da sociedade É um perigo Como é que você vai Deixar a sociedade Absolutamente É uma concessão pública Você liga É um massacre Rogério O que eu noto O que eu noto É que acho que talvez O interesse internacional Em cima do Brasil Seja um clima De ingovernabilidade Tanto a esquerda Quanto a direita Não interessa Para eles O país Que o país Tem uma governabilidade Nem a esquerda Nem a direita Eles querem a bagunça Mesmo Porque aí dá para fazer O que quiser O que a gente Perguntei Inclusive Em processo De secessão O caos absoluto É esse As pessoas Ah o Brasil É um país pacífico Na Bósnia Em Sarajevo Em Pali Na Croácia Em Dubrovnik Na Sérvia As pessoas Eram vizinhas No tempo do Marechal Tito Sérvio casava com Croata Com Bósnio Você tinha uma relação Tranquila Dentro da sociedade Da Ingloslávia Quem falou Que amanhã Depois você não vai Ter seu vizinho Apontando uma arma Para você Dizendo que ele Está em desacordo Com as suas premissas E que você deve De repente Em função da sua origem Regional Alguma coisa Em sentido Abandonar Aquela cidade Porque tentam criar Esse tipo de antagonismo São Paulo Contra O resto do Brasil Nordeste Contra o resto do Brasil É O norte É uma gente É uma gente perversa Uma política perversa Uma gente perversa Eles querem isso aí mesmo É uma perversão total Eu vejo isso O que eu tenho observado É que eles não querem Governabilidade Não querem A gente acha que quer o progresso Não quer não Eles vêm com essa história aí É sempre uma história bonitinha Mas que vai criando Grandes divisões da sociedade E chega uma hora Que você não consegue Mais governar Você não consegue governar Um país aí Com essa grande quantidade De interesses diversos Interesses que se chocam Em governar Acaba sendo Ingovernável Uma coisa dessas Com certeza Mas com relação Ao aspecto econômico Aí eles têm uma agenda Muito bem definida Que é a agenda Do interesse Da supremacia Do interesse estrangeiro Tem questões aí Por exemplo Em relação A aquisição De terras por estrangeiros A participação De estrangeiros Nas companhias aéreas Acho que a sociedade Tem que conhecer E discutir Se acha adequado Ou não Acha adequado Terras em regiões De fronteira Terras que são Terras agricultáveis Que são fundamentais Para o desenvolvimento Do país Nada contra a livre iniciativa Mas tem uma experiência No Brasil Que eu julgo Que seja muito interessante Para as pessoas Tomarem conhecimento 1963 Quando o governo Do João Goulart Inaugurou a COZIPA Em Cubatão Ele deu o nome De José Bonifácio Para aquela unidade Que inclusive Hoje está fechado COZIPA está fechado Quem apoiou A instituição da COZIPA Foi o empresariado paulista Família Simons Família Levy O Herbert Levy Foi sócio Da Gazeta Mercantil Que foi o antecessor Do valor econômico E era acionista de banco Todo mundo queria Uma indústria de base Uma indústria de matéria Prima forte Para o Brasil Ter uma indústria De transformação Capaz de atender O mercado interno E de promover Exportação De maneira competitiva Nesse aspecto Você vai verificar Que quando você fala Em desnacionalização De qualquer setor Da economia Aí eles ficam Muito animados Eles estão Muito, muito, muito Alinhados Com qualquer ideia De desnacionalização Da economia E eu acho Que o grande perigo É esse Rogério Deixa eu te fazer Uma pergunta Eu quero aproveitar E pedir a tua opinião Diz que o pessoal Tá gostando muito Aqui Poxa, já te falei Você vai ter que voltar Outras vezes aqui Com prazer A gente vê o seguinte Canais como O canal do Rogério Antabliã Como o Arte da Guerra Nossos parceiros aqui O Velho General O Pátria E Defesa O Bom Combate A gente tem Tem 1.700 pessoas Assistindo essa live aqui Aliás, vamos dar o like Tá, pessoal? Vamos dar o like Compartilhar Pra vocês ajudarem Os canais aqui Eu vou checar a inscrição Dar o like Compartilhar E vamos se inscrever No canal do Rogério também E eu já vi aqui Por exemplo Você pega o Roda Viva Daqui de São Paulo Você sabe É um programa caro Pra se fazer Porque exige Toda uma estrutura Você vai Tem lives lá Que tem 500 pessoas É um negócio impressionante E você pega As lives De produções Independentes Como é o nosso caso Que a gente não tem recursos A gente faz com o que dá É uma câmera E uma ideia na cabeça Rogério, você acha Que o modelo Antigo De imprensa Tá morrendo? Porque a credibilidade A gente vê que já acabou Mas Como é que você vê isso aí? Eu acho que eles têm dificuldades Tanto que eles tentam De alguma forma Aderir Aos novos modais Mas esse exemplo É um exemplo Clássico Porque As pessoas De alguma forma Passam a não dar A mesma credibilidade Que davam anteriormente Nesse sentido Eu acho que Existem desafios ainda Existe uma agenda De desafios A ser cumprida Por exemplo A tentativa De estabelecer Não só o controle Das plataformas Mas como um princípio Corporativo De seletividade Que essa própria Mídia Velha mídia Tenta estabelecer Em relação Aos seus pares Eles mesmos Fazem campanhas Por exemplo Aquela coisa Do fato ou fake Por exemplo Não estou dizendo O fato ou fake Especificamente É só como modelo Eles tentam Eles tentam proteger Um modelo Que não deixe O velho Modelo de mídia Permeado Como dizendo Olha Vejam que é crível Claro Nas plataformas Tem muita coisa Tóxica Tem muita porcaria Tem muito lixo É verdade Tem muita coisa Que é absolutamente Desgabaritada Sem credencial Nenhuma Agora Por outro lado Tem muita coisa Boa E eles tentam Estabelecer Um modelo Corporativo De defesa Do velho Da velha mídia Da velha imprensa Agora eles vão Perdendo credibilidade Por exemplo Quando fazem Campanhas sucessivas Contra Manaus Eles vão perdendo Credibilidade Quando fazem Ao meu ver Campanhas sucessivas De prestígio A desnacionalização De setores estratégicos Da economia Agora é um processo Lento Porque está arraigado Culturalmente Em muitos setores Da sociedade brasileira Aonde você ouviu Aonde você se informa Tem muitos setores Da classe média brasileira Que acham Que se informar É ler a revista Veja E assistir a Globo News E só passam por aí Agora é um processo É uma construção Eu acho que a gente Tem um caminho longo Aí pela frente Quem sabe Se não nos vedarem A possibilidade De continuar falando Com as pessoas Nós tenhamos êxito Aí num curto espaço De tempo Depende da ajuda De vocês também Viu pessoal Cada um Em 1.700 aqui Cada um É agente multiplicador Então quanto mais Vocês compartilharem Divulgarem Olha Vai lá e ouve Foi o que aconteceu Comigo Aqui com a questão Do Leone Não conhecia O canal Horto da Guerra Ele falou Muita coisa que você me fala Você vai ver lá Aparecido no canal Horto da Guerra E ele me mandou Uns links E eu comecei a assistir Quer dizer Um agente multiplicador Sim É a gente pede isso Pro pessoal Boca a boca Ajuda pra caramba É Ajuda pra caramba E nos próprios grupos Nos grupos de família Nos grupos de família Nos grupos de O que acontece Por exemplo Em relação a isso Por isso Por isso que eu proponho Concordo Chancelo a ideia Da unidade Sobre o guarda-chuva Do Brasil E da brasilidade Porque às vezes Você não joga Num grupo de família Porque vai dizer Ali tem quem votou No fulano Quem votou No ciclano Vai dar briga Mas e se o princípio De unidade For o Brasil Ah não vai dar certo Porque a sociedade Já está acendida Tem gente que fala isso Eu não acredito Pode ser que fiquem Extremos Dois Três Cinco por cento De cada lado Dizendo Não quero conversa Vamos brigar E nós queremos brigar Como condição Mas eu acho que A enorme maioria Fica do nosso lado Rogério Deixa eu te fazer Uma pergunta Que eu quero aproveitar A oportunidade aqui Porque você conhece Bastante O Oriente Médio Já virou O nosso Personal advisor Para o Oriente Médio Aqui eu vou te encher O saco Toda vez que tiver Uma crise lá Como é que você viu Irã Rogério No contexto atual Eu tenho dúvidas Em relação A unidade Também Dentro do Estado Iraniano A morte do Fakhriz Adé E a própria morte Ocorrida em Bagdad Do general Kassin Soleimani Para mim Suscitam dúvidas Em relação A unidade Do regime Tem muita gente Você acha que pode ter saído De dentro Essa informação Tem cheiro Tem cheiro Eu pensei isso Na época Tem cheiro O Fakhriz Adé Parece que tem mesmo Já está circulando Coisa na mídia Que parece que foi De dentro A informação O Suleimani Eu não sei Mas o Fakhriz Adé Eu já ouvi falar Qualquer coisa Que eu vou ver Se eu acho Eu te mando É E a questão Do Kassin Soleimani É muito delicada Inclusive Para o entendimento Das pessoas Que estão aqui Conosco Veja Por exemplo O Soleimani Lutou contra o exército Islâmico Então essa questão Da demonização Do cinema Que você bem fala Lá do Do sniper Estadunidense Atirando No iraquiano Será que ele Era tão vilão Assim? É As pessoas Tem que refletir A respeito disso Eu acho que a gente Tem um papel importante Nesse ponto Seu canal Nosso aqui Que é As pessoas Estão começando a pensar Quando eu comecei A fazer o Arte da Guerra Que a gente começava A falar certas coisas De China Coreia do Norte Irã Pessoal Tinha gente fugir Me descrever Em 3, 2, 1 Você deve ter visto isso aí Agora A turma que ficou Começa a ver Opa, peraí cara Tem um fundo de verdade Esse que é o princípio Do desenvolvimento Da unidade do Brasil Porque as pessoas São refletir Elas não podem ser Comandadas de maneira Automática Eu já sei Como é que funciona isso É comunista de um lado É fascista do outro Não é por aí gente Não é por aí Vamos pelo aspecto A luta A luta maior Que a gente tem que travar aqui É pra ver A importância De um desenvolvimento De um diálogo Dentro do Brasil Pra avisar o que? Política de Estado É política de Estado O que você quer Do seu filho Pra sua filha Ter uma bela universidade Ter um bom salário Ter a segurança Possa viver de acordo Com as premissas E os valores Que a gente julga aqui Do Brasil Do povo brasileiro Que é um país novo Mas que é um país Riquíssimo Sob esse aspecto Sob essa construção Então não é tão difícil Vamos deixar os extremistas De alguma forma Nas suas posições Minoritárias Hiper minoritárias Eu tenho certeza Nos dois campos E vamos buscar a construção De um Brasil Que certamente Na discussão de política De Estado Só tem a ganhar E vai acrescentar Pra todo mundo Exatamente O Rogério A gente tá chegando No final Vou liberar você Porque você deve estar cansado Aqui Quase 90 minutos de live Eu queria Que você falasse Só o seguinte Pra gente caminhar Pro nosso encerramento Você e nós conversamos Aí você se inteirou Da nossa campanha da bomba Você é um nacionalista Foi uma das únicas pessoas Que eu vi Dá uma olhada depois Vocês vão achar Vídeos maravilhosos Do Rogério lá Tá gente Pra montar a grade Da entrevista aqui Eu olhei todo o canal dele E ele fala Daquele Do Collor Enterrando O nosso projeto Da bomba Lá na Serra do Caximbo E etc Rogério Como é que você vê A nossa campanha Aí pela bomba atômica Brasileira Porque na verdade As pessoas acham Que a gente quer ir direto Pra bomba Não quer O que a gente quer Num primeiro momento É destravar A TNP O acordo O acordo Pro quadripartite Pro argentino Uma série de coisas Que a gente quer tirar primeiro Pra depois Ver o que a gente vai fazer O que você diz Disso aí pra gente Como política de Estado E pelo tamanho do Brasil E pela situação Que nós temos de experiência Em relação ao Iraque Em relação à Líbia Em relação à Síria Em relação à antiga Iugoslávia Eu acho que o Brasil Deve pensar seriamente Na possibilidade De ter um poder De suas ordens Campanha para o submarino De propulsão nuclear brasileiro Submarino de propulsão nuclear brasileiro É um projeto Que o Brasil Estava desenvolvendo Com a França E que foi atacado Sob diversas égides Gente Outra coisa Pra reflexão Só quero colocar Uma sementinha Dessa discussão Aí Pra que vocês De repente Reflitam Foi atacado Duramente O programa Do submarino De propulsão nuclear brasileiro Agora parece que está caminhando Não sei Não sei qual é Qual é o status dele atual Mas Em relação à questão Da bomba Especificamente Ninguém está postulando Que o Brasil Tem uma bomba atômica Pra atacar Vizinho Pra ter uma política Um discurso Belicoso Belicista Não Chama-se Política Do equilíbrio No sentido De não permitir Que a nossa soberania Seja vilipendiada Então nesse sentido Eu apoio sim O desenvolvimento De um projeto São passos É gradativo Vai haver Eu já quero antecipar Que vai haver Repercussão No sentido Da defesa Do interesse De que o Brasil Permaneça Signatário do TNP Inclusive A alegação de muitos É que existe Uma cláusula pétrea Na Constituição Que ela não pode ser Objeto De nenhum tipo De reforma Existe muita coisa Nesse sentido Mas eu não consigo Brasileiro bem-intencionado Que imagine Que o Brasil Não precisa ter poder De suas olhos Num mundo Onde o Iraque Foi destruído A Líbia Foi destruída A Síria Foi destruída A Ucrânia Perdeu a Crimeia Abriu mão das armas Nucleares E perdeu a Crimeia Bonetsk Lugansk Hoje os russos Estão lá Então Essa questão Por exemplo Aí Conversando com os russos Eles imaginam E isso está muito relacionado Com a ideia Que aconteceu no Brasil Na época do Fernando Henrique Cardoso Inclusive no aspecto temporal Que determinadas concessões Que a Rússia fez Por ocasião do governo Do Yeltsin Os russos pagam preço Até hoje Então no mundo desse Onde levaram a Líbia De volta Para o tempo da escravidão No mundo Que destruíram o Iraque Levaram o Iraque De volta Para dar a pedra Destruíram o saneamento Destruíram tudo Sim A Síria Foi totalmente destruída Até sítios arqueológicos Em Palmyra Foram destruídos Eu não vejo Um tamanho Um país Com o tamanho do Brasil E mais Com a cereja do bolo Que é a Amazônia Como que a gente Não pode não ter Poder de suas horas É, vamos voltar Na proposta, gente Tá aqui no nosso link Não vejo Não vejo Poder de suas horas É condição sine qua non De exercício De dignidade Aí vão chamar A gente Tudo que é nome Vão dizer Ai Mas isso aí Os caras querem Porrada Querem violência Ninguém quer violência De nenhuma mão Aliás, é o velho ditado Se você quer paz Prepare-se para a guerra Se você É claro Numa condição A diplomacia é importante Diplomacia é importante Diplomacia tem que ser exercida Com competência Tem que ser exercida Com competência Mas a gente não pode ser dependente Nem de política Do hemisfério norte Nós não podemos Nem ser sinófobos Não podemos nem ter medo Da China Nem imaginarmos Que a gente vai ter Um Estado dependente Da China Até porque Isso não é Uma realidade possível Nós temos a Amazônia Cereja do bolo Se não tiver poder de suas olhos Não tiver unidade nacional E não tiver uma política séria Unitária De defesa do Brasil Nós corremos o risco De perdê-la Efetivamente Mas não é Aspecto retórico Não é conversa Ah, um dia vai acontecer Esse flerte De organizações não governamentais Com a ideia De que atacar a Amazônia Atacar o governo De Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro É chefe do executivo brasileiro Gostemos ou não gostemos Ele não é um dono do Brasil Então quando falam em atacar Porque tem gente que acha Ah, mas o Biden Vai atacar o Bolsonaro Peraí Isso não existe Não se trata De um duelo De pessoas físicas Se trata De uma afronta À soberania do Brasil Todos os brasileiros De boa fé Bem-intencionados Têm que entender Isso dessa forma Você quer brigar Briga em casa Fecha a porta E briga em casa Mas chamar Alguém da rua Para resolver O problema da tua casa Isso não existe Isso não existe Então o Brasil Tem que ter sim Poder de suas olhos E nesse sentido Os passos gradativos Para a retomada Desse projeto Devem ser considerados É porque o pessoal Não está vendo uma coisa Né Rogério Hoje é o Bolsonaro O presidente Amanhã pode ser outro E eu penso da seguinte forma Nenhum país Tem direito A questionar Uma escolha Que nós fizemos Nas urnas Nenhum país Tem direito De questionar A gente vota Em que a gente quiser Se quiser colocar Sei lá o Tirica Lá na presidência É problema nosso Eu não estou questionando Se as vezes colocaram o Biden Mas eu acho Que isso é uma Desculpa Lendo a própria matéria Da Dorte Velho Isso é uma desculpa Olha O problema é Porque você tem Você tem ciclos Dentro da sociedade brasileira Essa coisa Olha Hoje é um governo Amanhã é outro governo Que pode parecer Diametralmente oposto Eu inclusive faço Um questionamento aqui Muitas vezes Governos estão sendo eleitos É No Equador Você tem uma eleição Ali Que tem um candidato Pretexto candidato De esquerda No segundo turno Segundo colocado Das eleições Que é Representando de ONGs Que é representante Iacu Pérez É representante de ONGs De interesse de ONGs Ficou em segundo lugar Nas eleições para o Equador E alguns símbolos Eventualmente Símbolos Que tiveram em outro momento Uma participação À esquerda Em alguns países Da América do Sul Hoje voltam com a agenda Pró-Lobbys Transnacionais Então o problema Não é ser de esquerda Ou de direita O problema É não ser A favor Da ideia Da unidade Do Estado Nacional Como guarda-chuva Eu acho que é esse o problema Então tem muita fé Que as pessoas Acreditem nessa proposta Bom, a gente vai tentar fazer Né, Rogério Vamos tentar trazer A União Nacional Que eu acho que é uma coisa Muito importante Eu acho que nesse ponto A sua participação Aqui no canal Eu achei fundamental Acho que foi assim Uma noite Em que a gente Pôde debater Você trouxe muito conhecimento O pessoal está adorando Aqui, eu estou vendo Os comentários Aqui, quase dois mil Vamos dar o like Aí, tá, pessoal Quase dois mil likes O pessoal está gostando Está se inscrevendo No seu canal E eu quero te trazer Outras vezes aqui também E quando você quiser Nós estaremos presentes Lá no canal Do Anitta Blian Para falar com o seu pessoal Então eu queria Eu quero te liberar agora Para você ficar Com a sua família Mas pode dar Sua mensagem final Falar do canal Do Rogério Enfim, o microfone É seu aqui Está à disposição Gente, eu queria agradecer Pela gentileza Pela simpatia Do comandante Robson De todos vocês aí Que estão nos acompanhando Que estão se inscrevendo No canal Um convite extensivo Em função da dinâmica Da presença dos internautas Quem chegou agora É o canal do Rogério Anitta Blian Vamos participar lá Do debate Vamos participar Da construção Vamos participar De uma troca De ideia civilizada Dentro da sociedade brasileira Tentando estabelecer O Brasil Como nota de corte Só não vale ser Contra o Brasil Você pode ter Qual partido político Preferir Qual preferência Só não vale ser Contra o Brasil Eu acho que é essa a ideia Queria agradecer Mais uma vez Deixar um abraço Para o Alexandre Leone Que foi aí Nosso precursor Do conhecimento Do canal Arte da Guerra Grande Leone Continência aqui Do canal Para você E espero que a gente Possa estar junto Em outras oportunidades No meu canal Nesse canal Só convidar É que nem festa É de graça Não preciso levar Refrigênio Antes de ir Só você ver Quando você quer Que a gente vai estar por lá Então eu quero te agradecer Rogério Pelo conhecimento Que você trouxe Uma figura simpaticíssima Uma pessoa Poxa Tranquila Amiga Nos recebeu Foi de primeiro Foi uma coisa muito bacana O Rogério Nos recebeu muito bem Ele nos brindou Com conhecimento Fora de ser Acho que abriu a cabeça Para muita gente Para aquele Aquele verdadeiro enigma Que é o Oriente Médio A gente vai ter que trazer O Rogério Outras vezes aqui Para falar Então Rogério Muito obrigado Um forte abraço Para você Para sua família Gente Queria dizer para você O seguinte Às 21h45 Tem estreia hoje No canal Arte da Guerra 21h45 A gente vai ter A estreia aqui Do podcast De ontem Sobre a relação Do Irã Com o governo Biden Então está aqui Vocês dão uma olhada Rogério Pedir só Eu vou Encerrar o programa Pedir para você ficar aqui Só um minutinho Para eu te dar um briefing Rápido aí E te liberar Pessoal A gente está voltando Amanhã então Tem a nossa live A nossa estreia Agora às 21h45 E a gente volta amanhã também Sempre com responsabilidade Compromisso E ficar no Brasil E vamos escrever No canal do Rogério Rogério Mais uma vez Muito obrigado Meu camarada Foi uma noite maravilhosa A gente viu E aprendeu muito Contigo Foi divertido E instrutivo Só daqui a pouco Tem a nossa estreia Vamos dar um like Vamos dar um like Compartilhar o canal Prazer o Rogério Outras vezes Foi muito legal A entrevista dele Pessoal Vamos escrever No canal do Rogério NVA